Não vem me falar do meu mal viver Mostro o melhor de mim Assim eu sei me cai tão bem É complicado estar ao lado Se eu vim de outro lugar Mas hoje eu não tô mais pra ficar sem ter ninguém Teto de calha atrapalha Essa vista tira minha fala Lá em casa aquela cadela não cala a cara E ela latia enquanto a conversa rolava na sala Vida bonita que fala não vou mentir Sei que cara é essa tensão em Instante 5 está prestes a desistir Sei que cara é essa emoção que Há muito tempo não vi razão pra sentir-se Se não ligar vou só estender a mão E fazer valer o que não fizeram aqui Cabeça tola guiava sem direção Me vi criando meu parque de diversão Por cada canto da cidade Querendo conhecer a liberdade Um pouco mais desse sabor Cada vez que prova a verdade em si Quer saber dane-se Só comecei a ouvir Ao perceber que tinha que seguir em frente Não parecia e dizia pra seguir em frente Não vem me falar do meu mal viver Mostra o melhor de mim Assim eu sei me cai tão bem É complicado estar ao lado E afim de outro lugar Mas hoje eu não tô mais pra ficar sem ter ninguém Já me disseram que eu me vou no meu lugar Confiante talvez possa encontrar Pra ser sincero não parei de procurar Busco descanso, pescanso a dor de andar Tanto atrás de... Apenas um momento que talvez nem vá chegar Promessas de cura, malícia e loucura Enquanto tento criar um novo fim Mostra o melhor de mim Mostra o melhor de mim Assim eu sei me cai tão bem Mas hoje eu não tô mais pra ficar sem ver ninguém